Ofertas imbatíveis Ford, carros super completos com preços incríveis, Focus Hatch 1.6 completo com ar, direção, vidros e travas e mais airbag duplo e computador de bordo por apenas R$ 53,900. E ainda IPVA 2.012 grátis para toda a linha Focus, Ranger Carbine Dupla XLT R$ 59,990, é raça Ford por apenas R$ 59,990. Corra para o distribuidor Ford do Amapá e aproveite!